Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre o meu canal. O que eu quero dizer é que estamos perto dos 100 inscritos, nesse momento eu estou com 78 inscritos, faltam apenas 22 para chegarmos a nossa meta. Então se caso você queira ajudar, compartilhe para o máximo de pessoas e amigos que você conhece, rumo aos 100 inscritos. Mas é isso que eu queria falar para vocês, espero que a gente consiga chegar aos 100 inscritos. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque tem vídeos diários quase todos os dias. Falou e fui.